Olá pessoal, meu nome é Diego, voltando com mais um vídeo para o canal Esse tutorial vai ser bem simples, rápido e fácil Eu estou com esses três arquivos aqui pessoal, e eu estou precisando converter ele para MP3 É um arquivo de voz que eu gravei no celular Eu fiz uma entrevista e tal, aí eu gravei no celular esse arquivo de voz E eu consegui encontrar ele no meu celular nesse tipo de arquivo 3GA Aí eu estou precisando converter para MP3 para eu poder passar para um programa aqui E como é que eu faço essa conversão? Você não precisa baixar nada e você não precisa nenhum programa para você fazer essa conversão Só basta você vir aqui no arquivo, aperta F2 Clicando em F2 ele vai para a opção de renomear arquivo Ou se não você faz assim, seleciona o arquivo com o botão direito E aperta aqui em renomear Chegando aqui em renomear, você vai ver que tem o nome do arquivo aqui que está selecionado Nessa parte azul Depois do selecionado você observa que tem um ponto A partir desse ponto é a extensão do arquivo A extensão que o arquivo está Esse meu arquivo está na extensão 3GA Para você passar ele para MP3 Só basta você digitar o MP3 Apaga o 3GA E coloca no lugar do 3GA MP3 Depois você dá ENTER Aí ele vai dizer assim Se a extensão de um nome de arquivo for alterada O arquivo poderá se tornar inutilizável Tem certeza que deseja alterá-la Olha aí pessoal Isso aí está dando uma informação para você Ver que não é com todos os arquivos Esse arquivo aqui você pode fazer aí Porque é uma opção segura e bem mais prática Para você converter nesse arquivo para o MP3 Você aperta em sim Automaticamente Ele já está em MP3 Eu vou executar aqui para ver Já está executando aqui no player de áudio E espero que você goste dessa dica Abraço e se inscreve no canal E até a próxima Valeu